Universitários de baixa renda vão receber uma bolsa para ajudar no pagamento das despesas com o curso. O objetivo é garantir que esses alunos não deixem a faculdade por falta de recursos. É o Programa Nacional de Bolsa Permanência. A bolsa no valor de 400 reais é voltada aos estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Eles devem estar matriculados em cursos de instituições federais de ensino superior com carga horária mínima de 5 horas de aulas por dia. Ela é indispensável porque você imagina uma família pobre cuja renda familiar é igual ou inferior ao meio do salário mínimo. Em geral o jovem é que pode trazer renda e melhorar as condições de vida da família. Se ele ficar, por exemplo, 6 anos fazendo um curso de medicina, estudando o tempo integral, sem poder trazer uma renda para a família, é muito difícil a permanência. O estudante que preencher os requisitos deve procurar a instituição de ensino portando identidade e CPF. Depois de cadastrado, ele receberá um cartão do Banco do Brasil, por meio do qual receberá a bolsa. Além dos estudantes de baixa renda, o programa também vai contemplar os alunos indígenas e quilombolas. Neste caso, o benefício pode chegar a até 900 reais. Para a União Nacional dos Estudantes, o programa é uma vitória da classe estudantil. Na verdade, uma conquista fundamental para o êxito de uma nova proposta que a Universidade Brasileira vem perseguindo. Que é essa proposta de uma universidade mais aberta, mais democrática, com mais excelência acadêmica. Quer dizer, o desafio da qualidade associado ao desafio da inclusão educacional no nosso país, que tem na política de cotas e nessa nova bolsa permanência, alguns dos instrumentos mais importantes para o Brasil avançar nesse sentido. Da educação de qualidade nas universidades públicas do nosso país, para a população mais humilde do nosso país que mais precisa. Obrigado.